Chega mais aqui, ó. Chega mais. É, só não chega muito, porque eu tô meio gordinho e com muita ruga, então chega, mas não chega muito. É, deixa mais na doutora que aqui tá. Bom, gente, é o seguinte. Nós vamos conversar agora sobre uma polêmica. Essa aqui, ó, é principalmente pra você que mora em apartamento. Aquela velha discussão, né? Você pede comida. Comida através do delivery. E aí? Aí, alguns condomínios não deixam os motoboys, o pessoal que faz a entrega, ir a subir nos apartamentos, né? Tem que deixar na portaria. A resposta deveria ser simples. Deveria ser respeito para ambos os lados. Ô, produção, eu primeiro vou colocar a matéria e depois vou chamar a especialista, não é isso? Tá. Então é o seguinte. Gente, eu quero que você preste atenção, um senhor chama uma pessoa para entregar a comida. E aí ele pede que essa pessoa entre, suba até o apartamento e entregue. E a pessoa que foi entregar ficou brava, ela entendia que não era obrigação dela subir até o apartamento. Veja a confusão que gerou, envolve direito consumidor e direito condominial. Olha só. Aqui, pessoal, esse aqui é o rapaz que me falou que ia reclamar de mim porque não fosse entregar. Então, teu lanche tá entregue aqui, ó. Presta. Eu tô com ele aqui no telefone. O problema é você, ó. Agora você presta atenção. Exatamente louco, cara. Eu não soube sem problema. Vocês, vocês acham que só porque tem dinheiro. Você não tem problema, não. Se você vir pra cima de mim, você vai se arrepender por essa tua vida. Eu acho que só porque tem dinheiro. Vocês acham que só porque tem dinheiro, acho que eu vou tratar o que eu quiser. Você é um lixo de pessoa. Quem veio falar grosso foi você. Eu vim falar grosso. Você é um lixo aqui. Se você vir pra cima de mim, você vai se arrepender. Olha aqui, ó. Tô gravando tudo. Tô gravando tudo. O que você está gravando no mundo? O guri tentou me agredir aqui. Tentou te agredir. Sai fora, nem falei nada. Nem fui partir. Está tudo agravado. Ele está ficando agravado. Ele está agravado. Sai fora, cara. Que eu vou sair não. Sai, cara. Sai, sai. Que pessoa que é a f***. Entra aqui. Entra aqui. E fique parado aí. Você fique bem quietinho aí. Não pode estar fazendo isso não. Não? Só que o gajo tem que subir aqui. Você acha que tem obrigação? Não, para assim. Cara, a gente vai te matar aqui. Eu vou te matar aqui. Você não está ligado. Você está falando. Gente, a que ponto as pessoas chegam? A que ponto? Você imagina o seguinte. Se nós temos ali o consumidor armado. E o homem, o motoboy que está entregando a comida armada. Olha a desgraça feita. Ou um deles com uma faca. É assim que muitas vezes as tragédias são construídas. Nós temos sim um direito de consumidor. Porque vejam uma coisa. Quando o consumidor ele aciona o delivery, há uma responsabilidade da empresa que contratou o motoboy para fazer as entregas. E o consumidor tem que ser bem tratado. Agora, a discussão é. Haveria a obrigatoriedade do entregador subir até o apartamento para a entrega da comida? O que vale é o que ficou combinado. Eu estou aqui com a doutora Luciana. Doutora Luciana, a gente sabe que muitos apartamentos não permitem que os entregadores, que os prestadores de serviço subam por uma questão de segurança. Agora, a senhora viu as imagens. Que conclusão a senhora tira vendo as imagens? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Tudo bem? Veja, Paulo. Nós temos uma questão ali que o condomínio, ele sempre tem realmente, efetivamente, um protocolo de segurança. Então, quando a pessoa pede a comida pelo aplicativo, ela tem que observar que, por mais que o aplicativo conceda esse serviço de levar até a porta da unidade, se o condomínio não permite que a pessoa suba, é por uma questão de segurança. Então, se a pessoa mora em condomínio, ela tem que entender que ela não está sozinha, ela está dentro de uma coletividade, principalmente agora, por conta das regras do Covid-19, nós temos essas questões de não ter essa movimentação, essa circulação de pessoas dentro dos condomínios, mas além da segurança, a questão da saúde também, que o Código Civil determina dentro da legislação condominial. Então, assim, se a pessoa não estava autorizada pelo condomínio a subir até a unidade, o condomínio tem que respeitar, porque ele está dentro do condomínio e o que vale são as regras coletivas e não as individuais. Ok, doutora, eu até entendo. Eu, num apartamento que eu morei, não se podia subir, por uma questão de segurança. Mas hoje eu moro num condomínio de casas, onde é permitido que o delivery de comida vá até a casa, até porque às vezes está chovendo e existe uma série de situações. Mas nós temos também uma questão de direito do consumidor, porque partindo-se do pressuposto de que autorizado fosse a entrada do prestador de serviço, estaria o prestador de serviço autorizado a não ir até a unidade do consumidor? Veja só, veja só, nós vamos agora ouvir... Primeiro, eu quero que retome o início da discussão, da briga entre eles, e logo na sequência nós vamos colocar, nós vamos ouvir o prestador de serviço. Coloca de novo o momento em que o consumidor e ele começam a discutir. Aqui, pessoal, esse aqui é o rapaz que me falou que ia reclamar de mim porque não fosse entregar. Então, o teu lanche está entregue aqui, ó. O problema é você... ó, agora você presta atenção. O motoboy faz uma acusação, uma ameaça direta. Você vai se arrepender para o resto da vida. O que isso significa? O que quer dizer essa expressão? Você vai se arrepender para o resto da vida. E quando o consumidor ali diz que queria que recebesse o produto, não me parece justificável que você jogue um produto... Não me parece justificável que você jogue o produto na porta dele. Ah, mas ele... o consumidor está fazendo coisa errada. O que me parece? O motoboy deveria chegar lá na empresa e fazer o registro de que foi violado, que foi ameaçado, seja lá o que tivesse sido. Me parece que isso que é o correto. E o consumidor fazer a reclamação ao delivery, à loja, ao prestador de serviço, sobre o mau atendimento. Agora, ali eles quase partiram para uma agressão física. O Tiago Silva conversou com o motoboy envolvido na confusão. Vamos ver o que ele usa como justificativa para ter praticamente jogado a comida ali. Deixa eu ver o que ele diz. Ele já veio falando grosso, falando com o restaurante, falando que estava fazendo reclamação. Ali já começou uma discussão. Falei para ele que ia bater nele, para ele não vir para cima de mim, mas em nenhum momento eu parti para cima dele. Ele me pega de qualquer jeito, me pega no meu pescoço, me empurra para dentro do elevador. Ele fala, entra no elevador. Eu falo, não vou. Ainda lá em cima eu falei, se você quiser eu desço, mas eu desço no outro e desce nesse. Então, dentro do elevador, ele me jogou para dentro do elevador e ficou falando, você não me conhece, você não sabe quem eu sou e não sei o quê. E eu usei argumentos para tentar, de alguma forma, atingir ele e ele parar de me agredir. Que ele vinha para cima, apontava o dedo, apontava a mão e queria vir me bater dentro do elevador. Dentro do elevador, ele também acho que deu uns tapas. Daí, a gente desceu no elevador e descemos aqui embaixo. Chegamos aqui embaixo, ele falou para o segurança, ele me agrediu. Só que nas imagens dá para ver que em nenhum momento eu fui para cima dele, em todo momento eu estava fugindo dele. Bom, nós não sabemos se de fato o consumidor agrediu ou não. As imagens não mostram isso. Se ele agrediu no elevador, talvez, normalmente, os elevadores têm câmeras de segurança. E essas imagens são interessantes para uma discussão judicial. Agora, sinceramente, sinceramente, falta de bom senso. Não vou defender um ou outro que falta de bom senso. O consumidor tem direito de reclamar de serviço se ele se sente infeliz, gente. O fato dele ligar para a empresa, isso não é desrespeito ao entregador. O entregador está dizendo que ele foi agredido no elevador, foi xingado antes. Não se tem essas imagens. Quero lembrar isto, hein? Quero lembrar isto. Não se tem as imagens. Doutora Marcia, pela análise ali dos fatos e dessas imagens, que conclusão podemos tirar? Nós temos dois momentos. Um momento, que já foi falado pela doutora, a respeito de como funciona um condomínio. Alguns podem entrar, outros não. Quando você faz, em outro momento, quando você faz o pedido de alimento, ou o que seja, no próprio solicitação, você já diz, já existe essa intermediação. Se é possível, a partir da Covid, principalmente, inclusive, a possibilidade de você nem ver a pessoa que te entrega para evitar aquele contato físico. Eu confesso que eu não peço. Eu quase não peço. Mas já é estabelecido isso? Existem em alguns aplicativos essa possibilidade de você dizer, eu quero que deixe lá, porque eu não quero que contato com outra pessoa. Isso a partir da Covid. Então, o que foi estabelecido? Se o alimento deve ser entregue diretamente à pessoa e desta forma ou da outra. Mas, de qualquer forma, como você já falou, dali em diante, vira uma catástrofe ambulante, quer dizer, aparentemente, o consumidor está reclamando para a empresa, assim, olha, eu estou sendo mal atendido, tá? E o rapaz da entrega já está descontrolado nesse momento, porque, como você me disse, ele pega e joga o alimento e aí a discussão realmente perde rumo, né? Falta, sim, 100% de bom senso. Mas quem se sentiu ameaçado deve procurar a delegacia para isso. Obrigado, doutora Marcio. Quero agradecer à doutora Luciana. Eu que agradeço. A doutora Luciana falou sobre a questão condominial e nós aqui discutimos também a questão voltada para o direito do consumidor. Obrigado, doutora Luciana. Obrigada. Esperamos recebê-la em outra oportunidade. Obrigada, mano. Obrigado. Olha, gente, eu, consumidor, eu sempre digo o seguinte, que muitas vezes falta é bom senso, sabe? Bom senso. Não sei se, o pessoal fala assim, ah, mas o entregador vai gastar mais tempo se ele subir até o apartamento. É, não sei. Eu confesso que eu não sei se isso é combinado na hora que se pega a comida. Ô, pessoal, alguém sabe se isso é combinado na hora que se pega a comida? Se vai subir ou não? É combinado? Mas é combinado isso no momento que você... Se o senhor passou a acontecer de você poder fazer a opção, se ele entrega diretamente ou se ele deixa isso em algum lugar. Então, há essa possibilidade, não sei se em todos os aplicativos, né? Mas há essa possibilidade, sim.